Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Do Nada Grávida Categoria Romance barra comédia Em Do Nada, Grávida conhecemos Nana, Josefine Parque, uma médica de fertilidade, festeira, que durante uma noite de bebida acidentalmente se insemina com uma porção de esperma do ex-namorado. Por conta disso, Nana começa a experienciar uma reação em cadeia de pequenos e grandes problemas que se acumulam como uma bola de neve. Agora que está grávida, Nana não pode esconder sua condição por muito tempo e, para que as coisas melhorem, ela deseja voltar com seu ex-namorado. Com o rapaz mostrando pouco interesse em reatar o namoro com ela, Nana começa a enxergar seus clientes sob uma nova perspectiva, o que irá complicar à medida que suas mentiras para esconder a gravidez aumentam. Pela primeira vez, a jovem médica deve dizer a verdade aos sócios da clínica onde trabalha e revelar um segredo que potencialmente irá custar tudo o que tem. Trata-se de uma comédia romântica, bem divertida e cheia de tramas, onde a personagem cada vez que tenta consertar o ocorrido, acaba se enrolando cada vez mais, inclusive com seus pacientes, onde a cada um conta uma história de maternidade diferente. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima!